Dia 31 de dezembro, por volta das 21 horas, na Vila Aragão, o rei do caldo estava tomando uma cerveja tranquilamente com a sua esposa, quando de repente foi atacado por esse homem. O nome dele é Epifânio. Há três anos atrás, Epifânio prometeu matar Belarminio Filho, o rei do caldo. Aproveitando a oportunidade, sem nenhuma discussão, ele aplicou uma profunda facada no peito do rapaz, sem dar a mínima chance de defesa. Logo em seguida, Epifânio foi preso. A família pede justiça. O pai, muito abalado, fala do filho. Muito difícil, Elenor. Para mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Já enfrentei muitas coisas na vida, mas esse eu estou achando o mais difícil. Porque meu filho, não é porque era meu filho, eu criei meu filho, eu cheguei aqui em Tapecuru. Eu fui muito bem recebido. Passei 13 anos. Só construí amigos. Só amigos. Aí, esse bandido assassinou meu filho covardemente, com uma crueldade, uma crueldade que ele não teve defesa. A esposa dele estava presente, assistiu tudo, e que ela quem me contou tudo como aconteceu. Eu só não me conformo por isso. Por quê? Este elemento, às vezes, eu estava no meu sítio, aqui em Tapecuru Mirim, este bandido entrava lá, bêbado, pedindo dinheiro a mim para beber. Eu dava, ele ia embora. Eu nunca disse que ele era feio. Aí, ele fez isso com o meu filho. Eu quero só agradecer muito o povo de Tapecuru Mirim. Que tiveram 48 horas no velório de meu filho. Nunca faltou gente. Nunca faltou gente. É meu filho, o povo de Tapecuru deram um título a ele. Um título que ele não recebeu o título, mas recebeu do povo, que ele era o rei do caldo. Com aquele carisma dele, ele era muito carismático, ele vendia o caldo dele. Ele era honesto e fizeram, ele, este bandido, fez isso com o meu filho. Então, eu só quero agradecer ao povo de Tapecuru Mirim por tudo que fizeram. O sepultamento dele foi muito bonito, acompanhado com muita gente. Aquilo ainda me dá um conforto. Por quê? Se ele fosse um bandido, eu estava até mais conformado. Mas, meu filho, vocês todo mundo conhecem. Era o rei do caldo, ele trabalhava, ele levantava às três horas da madrugada para fazer o caldinho dele e vender. Então, gente, só quero agradecer a vocês. E você também, Ilino, que está me dando essa oportunidade. Muita saudade, Ilino. Eu estou sofrendo muito, muito. Eu estou sofrendo demais, eu estou uma pessoa acabada. Já pela minha idade mesmo, né? Eu receber um baque tão horrível desse, tão... Mas, eu vou lutar, estou lutando. Até agora, ainda não encontrei jeito, né? Ainda não encontrei jeito de me conformar. Meu coração é muito apertado, meu coração é apertado demais. Mas, porque, meu filho, quando eu olho, quando eu vejo, eu estou vendo ele ali dentro do caixão, sorrindo, Ilino, sorrindo, meu filho, sorrindo. Aquilo da minha cabeça é uma coisa que está me roendo, me roendo. Então, gente de Itapecuru, eu só quero agradecer a vocês. E muito obrigado. Obrigado.